A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado, estamos de volta com mais um programa Destaque Góspel, o programa que liga você ao mundo góspel. Hoje nós estamos aqui com este programa abençoado, repleto de coisa boa do trono de Deus para a sua vida. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos assistido, que têm acompanhado o nosso programa, que têm nos ligado, recebemos várias ligações. Cada vez que o nosso programa vai ao ar, queridos, o telefone não para. E nós agradecemos a você, nosso telespectador, que tem nos assistido e nos prestigiado. Você pode ter plena certeza, queridos, que cada um de vocês que nos liga, deixa o seu nome conosco. Nós estamos orando pela sua vida e eu creio que Deus vai agir poderosamente a teu favor. Hoje nós estamos aqui com este programa lindo que Deus nos deu. Estamos com a palavra do dia, com a pastora Cleusa, da igreja Nova Geração. Você vai ser impactado pela palavra de Deus e eu creio que algo vai acontecer. Nós vamos estar agora adorando ao Senhor com este louvor que se chama Olha Ele Aí, do meu CD, Olha o Novo Vencedor Aí. E para você, querido, que quiser levar a cantora Fabiana Araújo para o seu congresso, para a sua igreja, para brilhantar o seu evento, o nosso telefone está passando no rodapé do seu vídeo. Entre em contato conosco, leve a cantora Fabiana Araújo para a sua igreja e você vai ver o que Deus vai fazer. Louvado seja Deus. Vamos com essa canção abençoada. Olha Ele Aí. Quando Deus te olha, Ele vê uma criança Cheia de vontade de crescer Procurando espaço Nos primeiros passos Pensa em correr É assim que Deus te vê Cada passo Cada passo de uma criança é uma conquista É a realização de um sonho seu Para quem não anda Um passo é muito Assim é você aos olhos de Deus Deus olha pra você e vê uma criança Tentando se equilibrar Dá um passo, cai, torna a levantar E o pai na sua frente diz Meu filho, estou aqui Deus olha pra você e fala Essa minha criança ainda vai ser grande Vou fazer o mundo inteiro conhecer seu nome E quem olhar pra ele vai dizer assim Olha o novo vencedor aí Olha ele aí Deus falou que ele ia surgir Olha ele aí Olha o novo vencedor aí Olha ele aí Deus falou que ele ia surgir Olha ele aí Olha o novo vencedor aí Deus olha pra você e vê uma criança tentando se equilibrar Dá um passo, cai, torna a levantar E o pai na sua frente diz Meu filho, estou aqui Deus olha pra você e fala Essa minha criança ainda vai ser grande Vou fazer o mundo inteiro conhecer seu nome E quem olhar pra ele vai dizer assim Olha o novo vencedor aí Olha ele aí Deus falou que ele ia surgir Olha ele aí Olha o novo vencedor aí Olha o novo vencedor aí Olha ele aí Deus falou que ele ia surgir Olha ele aí Olha o novo vencedor 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 aí Clínica de cirurgia plástica Doutor Jorge Fiade Conforto, privacidade e profissionalismo O Dr. Jorge Fiade é referência em cirurgia plástica Pós-graduado e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Próteses de silicone, redução de mamas, lipoaspiração ou cirurgia de abdômen Você terá toda a segurança, tranquilidade e atendimento de qualidade Marque já sua consulta pelo telefone 3029-4656 E fique feliz com você mesmo Para você que ainda não fez a sua habilitação A autoescola Mandacaru tem a solução O endereço é muito fácil Fica em frente o HU Vem pra autoescola Mandacaru O endereço é muito fácil Fica em frente o HU Vem pra autoescola Mandacaru Floricultura Center Flores Decorações para festas e eventos Flores naturais e artificiais Peças, acessórios e arranjos funerais Uma grande variedade em flores Cestas matinais para qualquer ocasião Flores para o dia a dia Decoração para sua casa Festa de casamento Festa de 15 anos Formatura Flores para presentear quem você ama Programe sua festa E deixe a decoração por conta da Dona Luzia Center Flores Avenida Brasil 2489 Fone 3222 7076 Em Maringá Estamos de volta queridos Com esse programa abençoado De todos os finais de semana Onde nós estamos aqui reunidos Com um único propósito Adorar o Senhor Jesus E levar a poderosa palavra de Deus Pro seu lar Pro seu coração Queridos, eu tenho recebido Inúmeros testemunhos Do que Deus tem feito Através do nosso programa Cura Libertação Milagres Deus tem se manifestado Na vida das pessoas Que tem assistido O programa Destaque Gospel Eu só tenho que agradecer a Deus Por tudo que Deus tem feito E operado Através deste programa O Senhor Ele tem usado De maneira toda especial A vida de cada um Que tem passado por aqui E é por isso que nós Amamos servir a esse Deus Que de uma mesma maneira Ele usa várias pessoas Diferentes Para um único propósito Salvar a vida das pessoas E glorificar o nome do Senhor E hoje nós estamos aqui Com a pastora Cleusa Pastora Cleusa Nossa amiga querida Uma mulher abençoada Serva do Deus Altíssimo Que prega poderosamente A palavra de Deus A paz do Senhor Jesus Pastora A paz do Senhor Minha amada Tudo bem? Tudo na bênção Graças a Deus Pastora eu quero te dizer Que é um imenso prazer Te receber aqui hoje Estamos muito felizes Que você tenha aceitado O convite E que você Pôde estar aqui hoje Conosco Para trazer a palavra Abençoada Pastora fala um pouquinho Do seu ministério Para que o nosso público Possa saber De onde a pastora vem Qual é seu ministério Aonde fica a sua igreja E como é o trabalho De vocês Eu que agradeço Cantora Fabiana A oportunidade Que você assim me concede Eu nesta tarde Estarei aqui Sendo usada Nas mãos de Deus Como um vaso Para abençoar vidas Que hoje Está nos assistindo Amém Para quem não sabe Queridos A pastora É da igreja Nova geração Aqui da cidade de Maringá A igreja Ela está localizada Na avenida Serro Azul Número 2495 Para que você possa Aí prestigiar E ouvir a poderosa Palavra de Deus Pastora Qual é o trabalho Que vocês desenvolvem Na igreja de vocês Olha cantora Nós temos A libertação Cura interior Nós sabemos que Jesus ele veio Para esta terra E ele resgata As pessoas Que estão Oprimida Angustiada Cativas E o nosso ministério É esse Alcançar essas vidas Que estão acorrentadas Por Satanás Deus assim Nos resgatou Eu A mim O pastor César Também Meu esposo Amado Que tem somado No ministério Então o senhor Nos conduz A esse tipo De trabalho De libertação Cura interior Amém pastora Bom então agora Queridos Nós vamos Para a parte Mais gostosa Onde você vai Ser alimentado Pela palavra de Deus A palavra do dia Hoje Está com você Pastora Mas antes Eu quero pedir Só um minutinho Para que eu possa Mandar os meus Abraços do dia Porque se eu Não mandar os meus Abraços Eu vou entrar No estreito de Jeová E aí os meus Queridos amigos Eles vão me pegar Pela ponta da orelha Eu quero mandar Um imenso abraço Para o meu amigo Querido Adailton Silva Da cidade de Santo André Em São Paulo Adailton Deus te abençoe Em nome de Jesus Eu agradeço A parceria Adailton Silva Ele retransmite O nosso programa Lá pela rádio Bete Rafa Assembleia de Deus Bete Rafa Adailton Um grande abraço Meu irmão E Deus te abençoe Em nome de Jesus Quero mandar também Um grande abraço Para uma dupla Abençoada Os levitas do Senhor Osiel e Daniel Meus amigos Que de vez em quando Assim nós Nos encontramos Nos reunimos E é sempre uma festa Uma alegria Meus irmãos Eu quero te dizer Que eu amo vocês Em Jesus E que Deus abençoe A vida de vocês Quero mandar um abraço Para o meu pastor Amigo querido Pastor Edilson Sena Da IDB Central De Cuiabá No Mato Grosso É queridos Programa Destaque Gospel Está indo longe Para a glória de Deus Pastor Edilson Nos aguarde Estamos chegando aí Dia 29 de junho Estaremos em Cuiabá Na marcha Para Jesus Para glorificar O nome do nosso Senhor E como Eu não poderia esquecer Queridos Como nós Estamos Nesta semana Semana dos namorados Uma semana apaixonada Onde eu creio Que muitos casais Estão sendo abençoados Pelo poder de Deus Dentro dos seus lares Eu quero mandar Um abraço imenso Para o meu esposo José Augusto E dizer Para ele O quanto eu amo Meu esposo Eu te amo Em nome de Jesus E que nós possamos Caminhar juntos Para abençoar Outras vidas Nesta terra Porque eu tenho A plena convicção Que Deus nos uniu Para que nós pudéssemos Abençoar Outras vidas Eu te amo E que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Que eu possa ser sempre A esposa que você mereça E que um dia você sonhou E pediu a Deus Queridos Eu quero te dizer algo Do coração de Deus Nós temos trabalhado Com muitas pessoas Que tem sofrido De ansiedade De depressão Porque tem buscado Algo da parte de Deus Que ainda não tem acontecido Como nós estamos Na semana Em comemoração Ao dia dos namorados Eu sei que tem muitas pessoas Que sofrem Porque estão sozinhas Porque tem buscado Um parceiro Da parte de Deus Um esposo Uma esposa Um namorado Adolescentes Que são muito ansiosos Querido Não sofra Por ansiedade alguma A palavra do Senhor Diz Lançai sobre mim Toda a vossa ansiedade Porque Deus Tem cuidado De vós Assim como foi pregado No nosso último programa Lance sobre Deus O teu desejo A tua ansiedade E busque a Deus Não saia por aí Pegando coisa Que Satanás te oferece Querido Porque muitas vezes Satanás te oferece algo Para que você venha Cair no laço Te envia Um namorado Uma namorada E você não buscou Orientação de Deus Não pediu permissão Para Deus Para saber se era de Deus Aquilo para tua vida E você acaba caindo no laço E sofrendo as consequências Ore ao Senhor Busca a direção de Deus Porque eu creio Que o que Deus vai enviar Para tua vida Vai ser algo tremendo Assim como Deus enviou Para minha Eu orei três anos Querido Para que Deus enviasse O meu esposo E Deus enviou Algo que nem eu Podia imaginar De tão perfeito Que veio Então eu como profeta De Deus Eu te digo Espere em Deus Porque o melhor de Deus Ainda está por vir Na sua vida Amém Deus os abençoe Em nome de Jesus E agora com você A palavra do dia A paz do Senhor Meu irmão E minha irmã Você que nessa tarde Se encontra Um pouco angustiado Triste Abatido O Senhor me trouxe Aqui neste programa Para estar ministrando Essa palavra profética Ao teu coração Que está localizado Em Mateus 11 28 e 29 Vinde a mim Todos que está descansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E eu encontrarei descanso Que em algum momento Tudo mais ele fará Você mãe que se encontra Aleluia Dei de mim Que sou manso Que sou manso e humilde Então qual é Qual é a forma Que você tem que aprender Lendo a palavra de Deus Aleluia Vivendo o que Jesus viveu Buscando a humildade Buscando Aleluia Se encher do Espírito Santo Porque quando Jesus Quando Jesus ressuscitou Ele disse aos seus discípulos Que enviaria O seu Espírito Santo Para estar nos consolando Para estar nos dando A graça e a misericórdia Então você não está órfão Porque por algum momento Os discípulos Eles se viram Eles poderiam se sentir órfão Mas foi uma promessa Aleluia Feita por Jesus A qual seria A descida do Espírito Santo E assim aconteceu E isso está acontecendo Até os dias de hoje Então você não está sozinho Você que se encontra Com essa aflição Com esse desespero Na tua alma Jesus é a sua saída E eu estou aqui Nesta tarde Para estar falando Ao teu coração Aleluia Que Jesus Ele entra dentro Da tua casa Nesta tarde Aleluia Ele vai mudar A tua história O novo tempo está Aleluia Sendo pregatado Para a tua vida Amém Então eu estarei orando Aleluia Por você Que está aí Com teu coração Apertado Angustiado Estarei orando Pela sua vida Senhor Meu Deus E meu Pai Como profeta Do Senhor Nesta tarde Eu venho estar orando Ó Deus Para cada pessoa Que está me vendo Ó Deus Neste momento Que o Senhor Venha meu Pai Nesta hora Derramar da tua unção E do teu poder Sobre cada vida Porque o Senhor É onipotente O Senhor É onipresente É onisciente Meu Pai E eu sei Meu Deus Que o Senhor Está visitando A cada mãe A cada pai Meu Deus A cada um Meu Deus Que está precisando Ó Deus Duma resposta Do Senhor Nesta tarde Em nome de Jesus Assim eu oro E abençoo Amém E amém Pastora Eu quero te agradecer Pela palavra abençoada Que você trouxe Ao nosso coração Quero dizer Que foi um enorme prazer Recebê-la E deixar o convite aberto Para que você volte Em uma outra oportunidade Para nos abençoar Com a palavra poderosa De Deus Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Queridos E é isso Estamos chegando ao fim De mais um programa Destaque gospel Mas eu creio Que os dias Eles vão passar rapidinho E nós vamos nos encontrar Muito em breve Para que possamos levar A poderosa palavra de Deus Para a sua casa E o seu coração E antes que eu me esqueça Eu preciso mandar um abraço Para um amigo e irmão querido Meu compositor e produtor A Gailton Silva A Gailton Silva Ele mora hoje Na cidade de Curitiba E nos assiste O A Gailton Silva É responsável Pela gravadora Sabor de Mel Para você cantor e cantora Que tem o desejo No seu coração De gravar o seu CD Numa gravadora de qualidade Com um produtor de qualidade Eu indico a você A Gailton Silva O telefone da gravadora Sabor de Mel Vai estar passando No rodapé do seu vídeo Para que você possa Entrar em contato E fazer um trabalho Lindo para Jesus Amém A Gailton Um grande abraço Meu irmão E Deus te abençoe Bom queridos Então por hoje é só Vamos estar agora Adorando a Deus Com este louvor abençoado Que se chama Mulheres de Oração Deus abençoe Em nome de Jesus Mas se tem mulher de Deus que ora Deus manda a resposta Trazendo vitória Mas se tem mulher Que não, não ora Fica na prova Querendo vitória Mas se tem mulher De Deus que ora Deus manda a resposta Trazendo vitória Mas se tem mulher Que não, não ora Fica na prova Querendo vitória Querendo vitória Quando a mulher de Deus ora A história tem que mudar Pois elas são perseverantes E não desistem de clamar Se a luta está pesada Se a luta está pesada E o cansaço já chegou Deus manda a resposta Trazendo vitória Mas se tem mulher Que não, não ora Fica na prova Querendo vitória Mas se tem mulher De Deus que ora Deus manda a resposta Trazendo vitória Mas se tem mulher Que não, não ora Fica na prova Querendo vitória Quando a mulher Não quer olhar Ela fica sem ação E se chega na hora Da prova Não sabe o que fazer Não Fica estressada Com o marido E no coitado Quer bater Tem que orar E jejuar Pra Jesus Abençoar E a vitória Receber E ela fala E ela chora E ela diz que não dá não Mas se esqueceu Que pra vencer Tem que fechar a boca E ser Mulher de oração Mas se tem mulher De Deus que ora Deus manda a resposta Trazendo vitória Mas se tem mulher Que não, não ora Fica na prova Querendo vitória Mas se tem mulher De Deus que ora Deus manda a resposta Trazendo vitória Mas se tem mulher Que não, não ora Mas se tem mulher De Deus que ora Deus manda a resposta Trazendo vitória Mas se tem mulher Que não, não ora Fica na prova Querendo vitória Fica na prova Querendo vitória Fica na prova Querendo vitória Glória 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 E pilates Equipe altamente qualificada Atendimento de segunda A sexta-feira Das oito da manhã Às dez da noite Sábado das oito Ao meio-dia E mais Enquanto aguarda atendimento Você tem uma cantina Que é tudo de bom COI Compromisso com a credibilidade Para tornar seu bem-estar Em realidade Avenida Nóbrega Cinco nove-zero Fone Três dois meia-cinco Um quatro quatro Maringá RIC Pneus Rodas de liga leve E concertos em geral Pneus em várias marcas E modelos Pneus para carroça Moto, carro e caminhonete Atenção para esta super oferta Pneus remote de moto A partir de quarenta e cinco reais E mais Grande variedade em pneus usados E ainda balanceamento E instalação de rodas Você será muito bem atendido RIC Pneus Avenida Cacogawa Vinte e trinta e seis Próximo ao Contorno Norte Fone três dois meia-três Três zero quatro oito Clínica de cirurgia plástica Doutor Jorge Fiade Conforto Privacidade E profissionalismo O doutor Jorge Fiade É referência em cirurgia plástica Pós-graduado E membro da Sociedade Brasileira De Cirurgia Plástica Próteses de silicone Redução de mamas Lipoaspiração Ou cirurgia de abdômen Você terá toda a segurança Tranquilidade E atendimento de qualidade Marque já sua consulta Pelo telefone Trinta vinte e nove Quatro meia-cinco meia E fique feliz Com você mesmo Organizar um evento Ou uma Rainha da Empada Na Rainha da Empada Você encontra uma grande variedade De empadas Produtos de primeiríssima qualidade O que dá às nossas empadas Um sabor todo especial Empadas de palmito com camarão Frango Frango catupiry Bacalhau Palmito Espinafre Calabresa com catupiry E muito mais Empadas dois reais Aceita-se encomendas para festas em geral Disque entrega grátis MGP Telecom Internet banda larga Sem uso de telefone Planos de um megabyte Cinquenta e nove e noventa Dois megabytes Setenta e nove e noventa Cinco megabytes Noventa e nove e noventa Telefone fixo Em área rural Instalação de antenas Em geral Antenas local Antena parabólica E satélite digital MGP Telecom Na rua Itapuã 1413 No conjunto Itaparica Em Maringá Telefone 3268 9277 E 9941 7039 Acesse o nosso site www.mgptelecom.com.br Floricultura Center Flores Decorações para festas e eventos Flores naturais e artificiais Peças, acessórios e arranjos funerais Uma grande variedade em flores Sextas matinais para qualquer ocasião Flores para o dia a dia Decoração para sua casa Festa de casamento Festa de 15 anos Formatura Flores para presentear quem você ama Programe sua festa E deixe a decoração por conta da Dona Luzia Center Flores Avenida Brasil 2489 Fone 3222 7076 Em Maringá Fone 3222 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 Obrigado.